Música Meus caros amigos, sejam muito bem vindos a mais um dia de bastidores do CBL1 Hoje é episódio número 6, segundo dia da terceira semana Eu já estou indo para o estúdio, hoje nós temos mais duas séries do top 4 Ali vai jogar INTZ, Remo Brave, OPK e Cade Vão ser grandes jogos e eu já estou indo para o estúdio Vou pegar uma palavrinha lá dos jogadores, o bolão e tudo mais para vocês Então, bora que bora para o estúdio comigo, vem Bom pessoal, chegamos para almoçar então Vamos ver o que tem para almoçar e eu já mostro para vocês A galera está aqui lotada já, o pessoal trabalhando Pô, tem fila para almoçar hoje, que isso Que isso O pessoal do Remo já está ali comendo, o pessoal da Riot também Quando for a minha vez eu mostro o que tem para comer Porque está muito lotado aqui Olha pessoal, vou mostrar agora o almoço Um arroz, uma farofinha, feijãozinho Macarrãozinho, peixe Purezinho, a carninha Por que você ia falar tudo em minutos? E o melão É, um cara falou para de falar tudo em minutivos Sei lá, porque é da hora né mano, estou tomando coca É porque você é uma criança né Titi Por que você está tomando coca velho? Não está de regime? Não O regime não é, não é, como é que fala? Restritivo, sei lá Não, não, tá bom E galera, eu quero mostrar uma coisa para vocês Vou tentar dar um zoom ali ó Se liga, a coruja aqui dentro velho Se liga, que coisa linda A corujinha ali ó Absurda, ela veio almoçar com a gente e curtiu o CBLAL Vamos lá, vamos conversar o bolão dos casters Vou falar aqui com o Skit Oi Skitera, primeiro jogo de hoje NTC contra o Remo Brave O Remo Brave contra o NTZ Empate Empate, empate E depois, ao PK e Kino O PK e Kino? O PK e Kino vai ser um jogo bom Acho que vai dar 0 a 0 Fecha a porta aí que está vindo o cheiro do chefe É, o PK e Kage É, 2-0 Kage Pela última vez Pela última vez É, eu vou empatar, f*** Se empatar, 2-0 Kamara A semana que vem Tabaco Vamos virar aqui Vamos lá Primeiro jogo de hoje Antes, quero só fazer um convite para todo mundo Toda quarta-feira, às 20h30, logo após a Lignia Caramba, eu estou esse louco Intuit.tv.com.tv Toda quarta-feira, galera O tio vai deixar o link aí na descrição E as minhas sugestões são Não, lembrando que se eu acredito, eu posso cortar Mas eu sei que não vai, porque ele é meu amigo, ele vai me ajudar aí Lembra, galera, tudo reino, 20h30 toda quarta É, bateu o desespero Bateu o desespero E NTZ e Remo? Faz a chamada do Pujoco Faz o Joco fazer a chamada do Pujoco Não, o Pujoco é traidor Então Caramba, e NTZ e Remo? NTZ e Remo 1 a 1 e Kage e Kino 1 a 1 1 a 1 também, Kage e Kino Cris E NTZ e Remo? NTZ 2 a 0 2 a 0 OPK e Kage OPK e Kage Empate Empate OPK e Kage GSTV INTZ e Remo Empate E Kage 2 a 0 Empate e Kage 2 a 0 Tá bom Eu vou de empate também no primeiro jogo E Kage 2 a 0 também Né, falta... Cara, esse aqui é velão Eu não vou fazer com o velão Só vou fazer primeiro, o boicote Vamos lá Vamos ser a certa Vamos lá Remo Ntz Remo Ntz 2 a 0 Ntz E a última chance da Kage 2 a 0 Kage E com vocês E com vocês E com vocês Com o Shaep Com o Shaep O Shaep O Shaep e Citrus Pronto Shaep Oi Fazer o boicote rapidão Primeiro jogo entre Z e Remo Quem você acha que vence da empate? Quem vence? Vai dar empate Vai dar empate? E o segundo jogo E o segundo jogo OPK e Kage OPK e Kage Putz Falei depois do Nexus Que é da Kage Que todo mundo falou Kage Né Então Kage Né Kage Né Tá bom Vamos lá falar com o cara que não é bravo É dócil Vamos falar com ele Vamos ver o que ele vai apostar Vem cá estressado Quer dizer dócil Muito boa essa piada Vamos fazer vários Vamos lá Primeiro jogo entre Z e Remo Quem vence? Arruma Arruma Fica bonitinho Tá gato E aí? Eu acho que vai dar empate Empate no Z e Remo? E depois OPK e Kage Como eu disse Vou repetir Esse vai ser o meu último A última chance da Kage É É o meu último voto de confiança na Kage Depois disso 2-0 Kage então? Vou dar 2-0 Kage Tá bom Não de coração É só porque Porque acha que vai vencer Alguma Uma pra Deus ver Vai ter que ser nessa Tá bom então Beleza Essas foram as apostas do dócil Todo mundo apostou meio parecido Só o Melão que não Mas é isso mesmo Vamos ver se o Belão desponta aí na liderança Eu sei que ele tá líder no momento Ainda não tem tabela Mas eu vou preparar uma tabela do Bolão Beleza? Então eu vou aguardar lá Eu só faço o segundo jogo Vou me preparar e vou mostrar mais um pouquinho dos bastidores pra vocês Valeu Bala galera, acabou agora então a partida Hoje a ST8 tá se arrumando Nós estamos entrando lá pra fazer Kage OPK Eu vou deixar a câmera na mão do Melão Ele vai ser o entrevistador aí dos jogadores dentro da NTZ Quando o Remo Brave Então Melão, boa sorte Do outro lado aqui é mais fácil Aqui? É Bom, mais uma vez aí fazendo o trabalho dos outros Eu te tinha afogado Estou aqui com o Envy Mano, você foi destaque no primeiro jogo Você jogou muito bem, tirando a fase de rota Queria que você me contasse desse jogo aí Como é que foi pra você ser tão responsável pelo 1-3-1 funcionar Tá O primeiro jogo eu acho que No 1-1 no mid Eu acho que eu joguei muito bem Só que A gente meio que perdeu o track do Ivern Eu tomei um gank que eu não esperava estar no top Então eu tomei um gank e atrapalhou um pouco Mas Depois no 1-3-1 a gente conseguiu resolver tudo Que era o plano E ir pro 3-1 Então Acho que eles ficaram meio perdidos no 1-3-1 Não sei se não sabem jogar no 1-3-1 Então deu certo E Como que você ta sentindo mais a vontade Assim na primeira semana Na segunda Pra ver se você Meio travadão assim Ou você soltou pro jogo E foi É eu acho que Como é que foi diferente dessa semana Eu acho que a primeira e a segunda semana Eu tava com medo ainda Tava com medo de fazer play E a Tipo Hoje Essa semana eu tive uma conversa com o Peter E era Que eu achava que eu tava muito safe Ele concordou Então ele falou Pra chocar que nem um jogo no treino Porque eu jogo Jogo bem no treino Aí ele falou Joga que você joga no treino Tá certo Então Do primeiro jogo Algum momento Vocês acharam que o jogo saiu do controle Assim Naquele começo Eles abriram 4 mil de ouro na frente Né? Em algum momento vocês falaram Putz Ferrou É no início Deu um pouco de medo Só que A gente sabia que O nosso 1-3-1 era bom A gente tinha Wave Clear no mid Tinha Jana também Pra segurar a torre Jana, Jin E Exai A gente conseguia segurar muito bem o mid Então E se o Oya Conseguisse ficar solo lá Ele conseguia botar pressão no bot Então A Arena não conseguia ficar comigo no top Foi o que aconteceu Ela morreu lá E o Ivan veio me dar chase Ele perdeu muito tempo ali Aí eles puxaram o mid O El tava no bot E foi isso Deu certo Parabéns Então é isso Com o Wave O pessoal do OPK Da Brave Desculpa Da Brave foi embora já Então vou falar com ninguém Um beijinho no seu coração Me paga hein cuzão É nóis Fala pessoal Só porque a gente subiu agora Não pode ter aquela acalmada né Tem que manter o bloco aí E tentar garantir o playoff Diz uma coisa Primeiro jogo de vocês O começo do jogo foi Mano Tava muito na mão de vocês Tava muito controlado Foi tipo bonitinho Foi perfeitinho Como que tava sendo feito Split Punch 1-3-1 Pegando os objetivos O OPK não conseguia segurar Mas chegou uma hora Que vocês perderam A primeira cauda de barão Foi a primeira cauda de barão Que vocês deram Todo mundo começou a ficar low O barão começou a bater em todo mundo Mais do que o OPK E aí o Jim Kennedy entrou Matou Ele matou o Revolta E... E o Jay E o... E o Zao Matou o Revolta o Yang E aí entrou o Lee Sin Pegou o Barão Eles deram Fecharam vocês Mataram de novo E aí começaram a voltar O que aconteceu ali? Por que que você acha Que o jogo começou a desandar? É porque eu acho Que a gente fez uma composição Muito boa Com 3-1 Com dois spliters muito fortes A gente conseguiu levar A linha de T2 Muito rápido E aí foi a hora Que a gente acabou Vamos fazer o Barão A gente tem muita vantagem Só que o problema Que a gente não identificou É que a gente não tinha Tanque O Barão Era uma Elise Não é um Rek'Sai Ou não é Qualquer jungle tanque É uma Elise Ela é bem vulnerável A gente não tinha nem um tanque E a gente também não esperou O Takeshi fazer a pressão Que ele precisava Pelo menos Se a gente perdesse o Barão Ele levava o Richter do bote Mas a gente nem esperou Então foi mais Questão de comunicação nossa Que eu acho Que o jogo tava bem na nossa mão Mas a gente acabou errando Nessa parte Da área E mesmo uma coisa Pelo menos dois jogos hoje foram sofridos Segundo também Vocês viraram uma chamada ali Que vocês pegaram o Jinkedo Foi tipo Foi meio engraçado Porque foi um snowball Vocês pegaram o Jinkedo aos 36 Aí a Fiora tentou fechar vocês Ela te matou Só que aí ela foi burstada Takeshi conseguiu segurar Ela foi burstada Aí vocês mataram ela Ela foi numa posição Pegaram assim Deram o Rekal e ruxaram o mid Tipo Por que que foi tão sofrido? Por que que a Kate tá tão sofrida assim? Pergunta difícil né? É, é Quero saber o que que tá acontecendo Porque assim ó Acredito que em treino Deve ter treino que vocês Lógico ganham fácil Que perdem Ou que demoram Eu acho que nosso time tá muito Como posso dizer? Não estável Como é que é a palavra não estável? Não estável Desculpa Se não tá estável Tá instável Eu acho que nosso time tá bem estável ainda Tem partidas boas Igual você falou Mas por causa de um errinho A gente acaba meio que Puff Dá aquele apagão A gente Não que a gente tome pressão Não é nada do tipo Mas é porque acho que Dá um Dá um branco na ideia A gente não consegue Encaixar nossas ideias Porque quando Esse tipo de situação acontece Todo mundo quer fazer Uma coisa de cada vez Tipo O Revolta quer fazer uma coisa O Taquetes quer fazer uma coisa E cada um fala o que quer fazer Individualmente Só que como no coletivo A gente não tá conseguindo Encaixar Falar Vamos fazer isso Pra gente conseguir recuperar o jogo A gente não tá conseguindo fazer isso Por isso que eu acho Que nossos jogos estão sendo Bem sofridos E acabando há 50 60 minutos de jogo Um beijo Obrigado Itainzinha Boa sorte no resto aí do seu Belong Tchau tchau Valeu Esse foi o Wesley Vou conversar com alguém agora Do time da OPK Olha quem encontrei passando por aqui É Dion Ray Dion Ray Então eu tô falando certo Treinador do time da OPK Vamos lá Quero conversar primeiro sobre a primeira partida Vocês estavam tomando um sufoco Aquele 1-3-1 deles tava encaixando Tava complicado Até o momento do barão Que vocês conseguiram Mataram dois Pegaram o barão Fecharam os caras Conseguiram recuperar pro jogo Qual que era a ideia Por que que tava tão difícil Aquele 1-3-1 Principalmente no early game Pra vocês Nesse primeiro jogo A gente teve alguns problemas No draft Que acabou complicando muito A gente não tinha muito Mecanismo de entrar neles Muito fácil Eles tinham bastante long range Com o Jayce E o Echo espitando Eles tinham vários também Isso complicou bastante jogo pra gente E... A partir do momento Que teve aquele barão A gente conseguiu voltar um pouco pro jogo Só que aí Não sei se vocês lembram Teve o Wood do Takeshi de Echo Que acabou matando os dois carries Verdade Teve dois no segundo No segundo barão É, exatamente E aí Isso acabou atrasando o jogo Talvez a gente conseguiu despegar Muito objetivo a partir daquilo E... De novo como eu falei A gente não tinha mecanismos É... Muito confiáveis Muito fáceis de entrar neles A gente tinha que depender Mal Kai conseguindo um funk bom Só que a Kayce é um time esperto Controla muito bem a visão Era difícil aí Cetar a parte pra isso A gente é o Lee Sin O Ranger tem que dar alguns decks Só que de novo eles tinham que dar um espaço Então... Aí a gente tava bem complicado No primeiro jogo com isso E... Foram pro segundo jogo Como o jogo foi muito bom pra vocês Vocês conseguiram pegar vantagem Três dragões infernais Acho que era uma condição de vitória Muito boa pra vocês Piora vários Piora fazendo speedpush Ganhando Victor não deixando Empurrando Causando bastante dano O Jinkredo de novo jogando muito bem Na minha opinião Teve uma hora Que o Jinkredo foi pego Na frente do Covil do Dragão Ele foi pego Mesmo assim Vocês estavam bem pra luta A Fiora desce do top Vocês pegam o Ezra A Fiora morre rapidamente A luta da muito ruim Eles saem Faz dragão e terminam o jogo O que vocês poderiam ter feito diferente Claro, não ter dado esse chase Mas foi ali que desandou Lógico, deu o GG Mas por que? Por que essa chamada? O que você acha que faltou? Foi calma? Reconhecer o momento de melhor? Se eu não me engano Nesse período do jogo A gente tava com o Guff do Baron Aí era pra gente acabar o jogo ali Na comunicação E a calma era acabar o jogo ali Aí a gente quis setar muitas waves A gente podia ter só Deixar o R-Stop E a gente coxar a mid Só que a gente acabou Querendo setar o bot Fazer tudo direitinho demais E é nisso que a gente tá vindo pro bot A gente acabou tomando pick-off ali Pra região do mid Pro Dragon E foi logo no Jinkredo E acabou desandando ali Se a gente fosse um pouco mais decisivo Deixasse o bot E só Quisesse acabar o jogo logo Fechando o mid E no top A gente ia conseguir Você acha meio perigosa A situação do Aplicar no momento? Pra rebaixamento? De fato Em termos de tabela A gente tá meio complicada A gente tem um ponto de 9 disputadas Foi dado com o Remo agora Vocês e o Renan É A gente tem um ponto de 9 disputadas Não é nem um pouco bom Só que a gente sabe Da nossa qualidade E a gente sabe que a gente pode Doer bastante Então a gente ainda A gente ainda tá otimista Enquanto isso Embora pra tabela Seja meio complicada Beleza Muito obrigado então galera Esse foi o John Ray Técnica do time da Pecan Valeu galera Então esse foi o John Ray Eu vou tentar falar agora Com mais ninguém No caso Porque acabaram as entrevistas Preciso ver como é que Foi a entrevista do Melão Ah, o Melão disse que o time da Remo Foi embora muito rápido Então não deu pra falar com ninguém Do time do Remo Peço desculpas pra vocês aí Beleza Valeu